Provocação Histórica Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais de um mundo invariavelmente cheio de guerras e um mundo historicamente construído pela ilusão da identidade, como vai dizer o meu convidado especial de hoje. Senhoras e senhores, essa altura, vocês já sabem, eu sou o Líndia Nair Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil e num mundo que tem um intenso, violento, virulento e absolutamente fragmentado, passado pela frente. E tenho a alegria de, aqui no Provocação Histórica, há praticamente quatro anos, poder narrar um pouco com vocês e com os meus convidados especiais, tudo aquilo que interessa para compreender um pouco melhor e com mais camadas e com mais profundidade o que é esse intenso e violento passado que o Brasil e o mundo tem pela frente. Portanto, levem a crítica do Provocação Histórica para todos os lugares, curtindo, compartilhando e fazendo viajar a palavra da história. Horas bolas. É por isso que estamos aqui hoje. Eu já há algum tempo, e aí já faço aqui também esse lugar, esse lugar de divã, esse dispositivo confissional aqui com o meu convidado especial de hoje, porque reiteradamente, nesses quatro anos de Provocação Histórica, eu sempre, às vezes, apelo para a minha ilusão de identidade da classe trabalhadora, porque sou filho da classe trabalhadora da ABC, meu pai é operário, meu irmão é operário, que se acidentou em fábrica no ABC e eu mesmo também fui operário. E depois continuei como operário da educação, porque não sou nenhum herdeiro, ou você é carteira assinada, ou é PJ empreendedor de si mesmo. E, portanto, sempre vem à tona essa ilusão da minha identidade, principalmente quando eu estou revoltado com as coisas e com o mundo. Por isso, senhoras e senhores, para debater o que é essa ilusão da identidade, e finalmente um livro que está na praça para debater isso com propriedade. Eu tenho alegria de receber aqui o filósofo, o doutor em ciência política, o psicanalista, que está lançando pela Boi Tempo Editorial, um livro fundamental, um livro que já se torna aqui, pelo menos na cabeça desse que vos fala, um clássico de nascença para quem quer começar de fato a entender o que é identidade e o que é a tal da crise do identitarismo que domina todos os debates nesse Brasil e nesse mundo. Senhoras e senhores, recebam aqui no palco do Provocação Histórica, Douglas Barros. Seja muito bem-vindo ao Provocação, meu querido. Eu que agradeço pelo convite. Uma alegria. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Uma alegria imensa mesmo. Quando eu ouvi ali a Marina falando dos livros da Boi Tempo, eu falei, poxa, é esse. Quando saiu ali a pré-venda, eu falei, temos que ir para o Provocação Histórica, eu já agradeço a Marina aqui, que está aqui acompanhando a gente nos bastidores também. Um beijo no coração de vocês da Boi Tempo. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Talvez a gente possa partir dessa questão, né? Da identidade trabalhadora, né? Porque por mais que eu seja um historiador que trabalhe com a dialética entre estrutura e agência, nós somos capazes de fazer a nossa história, mas não exatamente do jeito que a gente quer, né? Mas sempre esbarro na questão da identidade. Tem uma questão muito importante aí que é, que fez parte das minhas investigações durante muito tempo, que é entender a classe, entender o que significa a classe. Por exemplo, enfim, você falou de maneira muito bonita, né? É isso. Da sua história. Eu me inscrevi nas suas mortes literários ali. Você é um literato que eu sei, né? Escreve muitíssimo bem. E você me trouxe a memória também que eu também faço parte da classe trabalhadora, né? Eu vim de uma família operária cujo sentido da vida e da existência era a fábrica. Durante muito tempo, ali, na minha adolescência para a vida adulta, fazer curso de torneiro mecânico, quem nunca... O clássico da grande São Paulo, né? E a ideia era essa, né? Era você ir para a fábrica e trabalhei na fábrica, trabalhei dois anos em duas fábricas diferentes, na Brásmol e na Telas MM. Uma era meu padrasto que trabalhava e a outra era minha mãe. Sempre puxada pela família. E, enfim, acabou não dando certo, né? Eu acabei meio que dando fora da fábrica. Mas é engraçada a história. A história é eu sair da fábrica por causa de greve, né? Estourou uma greve. É, e aí, enfim, cortaram quem é os agitadores, enfim. O clássico, né? E é muito interessante tudo isso porque a classe, ela rompe a identidade. A ideia da classe, ela rompe a ideia de identidade porque a ideia da classe rompe com predicativos que forjam aquilo, quer dizer, a classe não se dirige a um eu, né? Não se dirige a um nós configurado a partir de uma identidade fora das formas de relação de produção, né? Para a classe se mover, é preciso que o eu se dissolva nela para operar um sujeito coletivo, né? Então, quando Marx fala de classe, eu acho que essa é a grande sacada de Marx. Marx não fala de classe no sentido sociológico, né? Ou economicista, pensando categoria. O Marx vai falar da classe no sentido político, né? No sentido de que, para a classe existir, é preciso se implicar com o outro, para além de uma demanda economicista. Portanto, o movimento da classe já é um movimento político, né? Então, é interessante começar por aí, porque justamente o que a classe possibilita é a ruptura com o predicativo identitário. Não importa o que você traz de aparato histórico, quer dizer, a classe promove uma desidentificação de si, né? Para você operar com a classe. Por isso que a grande formatação da classe se dá pela solidariedade. Porque se fosse só o eu que importasse, se fosse só uma defesa da identidade, você não ia para a porta da fábrica 4 horas da manhã para fazer piquete e tomar porrada. E ser mandado embora por causa disso depois, né? Então, tem uma coisa com a classe que é muito importante, que eu acho que, inclusive, a gente precisa resgatar. Que a classe é essa desidentificação que organiza um processo coletivo. E é óbvio que esse processo coletivo, ele é um processo que abre o sentido da política, não para o campo das possibilidades dadas, mas para aquilo que é visto nesse campo como impossível. O movimento da classe sempre se dirige para além da realidade posta. Por isso que essa noção de classe do Marx é muito importante. É assim que eu leio, pelo menos. E acho que aí tem um dos motos fundamentais para a sua discussão nesse novo livro. Eu até pedi aqui para a Voz de Minha Alma, Vento, G e companhia, colocarem aqui na nossa tela, está aqui na pré-venda, daqui a pouco vai chegar para quem assina aqui, a Boitempo, aí ó, Caixa do Mês, Caixa do Mês, novembro de 2024, O Que é Identitarismo, o novo livro do Douglas Barros, que aqui está, que finalmente mergulha dentro da teoria crítica, dentro da filosofia, dentro da psicanálise também. Adorei quando você fala desse cortejo fúnebre do sujeito universal, que é destituído ali pela psicanálise freudiana e seus desdobramentos, né? Então está aqui depois também, coloca no chat para o nosso grande público acessar o livro da Boitempo, O Que é Identitarismo. E aí você dizia, né, na leitura de Marx, boa parte hoje da crise, vai do que a gente chama de esquerda, do que chamam de a esquerda que morreu e etc., parte dessa esquerda diz que precisamos voltar os olhos para a classe e o resto seria mimimi. Mas não é seu propósito nesse livro somente mostrar que classe é fundamental, né? Que identidade também é, que é uma ilusão necessária, que é diferente do delírio, mas que é uma ilusão necessária e historicamente constituída, né? Quer dizer, então, identidade importa. Então qual é o problema da identidade e dos seus desdobramentos hoje neoliberais identitaristas? Bom, acho que o primeiro ponto aí é levar em consideração que a identidade é historicamente determinada, né? Quer dizer, uma identidade... Aliás, a relação humana como um todo é uma relação com o outro, né? Para emergir um eu, há de se ter um outro que delimita esse eu. E a relação da identidade, ela é algo que organiza a nossa entrada no mundo simbólico, quer dizer, a gente atravessa um eu, né? Que nos identifica. Por exemplo, a psicanálise vai pensar a identidade como um impossível, né? Quer dizer, você não é, você está sendo, né? E para você estar sendo, você vai se identificar com aquilo que uma certa vez você perdeu. Bom, só que a identidade, para além de organizar essa falta que nos impulsiona, e portanto a gente vai buscar no mundo a identificação, né? Eu me identifico com aquilo que me falta, né? A identidade, para além de ser esse processo, ela também é um processo encravado na cultura. Se a cultura, se a gente admite que a cultura não é etérea, não vem do céu... Que é uma expansão dos humanos, né? Exato. Se a gente percebe que a cultura se organiza no processo de relação material da vida, também nós temos que admitir que a identidade, ela se organiza nesse processo material da vida. É aí que eu parto, né? Para fazer, é desse ponto que eu parto para fazer a investigação sobre o desenvolvimento da ideia de identidade ao longo da história. É claro que eu não vou, por exemplo, voltar aos sumérios. Sim. Tem um corte até ontológico para pensar o que é o mundo antigo, né? Tem um camarada de história antiga que estuda processos de globalização no mundo antigo. E aí tem tudo a ver com a identidade também, né? Mas a Grécia Antiga não era berço de coisa nenhuma, era a periferia do Império Persa, né? Exato. Exatamente. E, bom, nessa periferia, você já via, sim, processos de organização, de identificação cultural, né? Quer dizer, eu sou um espartano, né? Mas essa identificação era ligada ao elemento territorial e consanguíneo. Ser cidadão da polis não significava grande coisa se você adquirisse dívidas. Você podia ser vendido com... Exato. Então, assim, você tinha uma mobilidade que a identificação cultural organizava, mas, enfim, não era utilizado para o modo de produção e reprodução social. A modernidade dá um corte nisso. A modernidade vai instituir identidades. E aí, quando eu falo a modernidade, nós temos que pensar o início do processo de mercantilização. Historicamente, seria, vai, da Renascença para cá. Exatamente. 1300, 1400, 1500. Invenção do capitalismo, né? Exatamente. E é muito interessante a gente pensar no campo da literatura, né? Por exemplo, quando a gente... Desculpe o rococó, né? Desculpe o rococó. Mas quando a gente lê Dante, né? E a gente percebe... O Dante traz uma coisa muito interessante, que é... Quando a gente se debruça na obra do Dante, a gente percebe, lendo obras da Idade Média, que alguma coisa no Dante está errada. Certo. Alguma coisa está acontecendo ali, que é, na verdade, a destituição de uma cosmovisão medieval, que era fundada numa hierarquia, numa teogonia, quer dizer, tudo isso no mundo de Dante está se desfazendo. E é interessante pensar, porque quando o Dante chega no paraíso e encontra Beatriz, para o Dante fazer esse percurso, ele tem que questionar toda a hierarquia daquele mundo. Porque quem está no inferno são os que deveriam estar no céu. E isso institui, a meu ver, pela primeira vez, uma fenda para a noção de sujeito, de sujeito moderno. Que depois a gente vai ver em Don Quixote, que já está pirado. Já está delirando, né, até, né? E Hamlet, que são, para mim, esses trens são essas fagulhas do sujeito moderno. E é interessante, eu estou trazendo isso para o debate da identidade, pelo seguinte, porque esse brilhantismo, esse esplendor, ele não vem só da cabeça do Dante, nem do Cervantes ou do Shakespeare, mas está atrelado a um novo modo de produção da vida social. Não por acaso é a mesma época de Galileu Galilei, de Descartes. Da razão cartesiana, né? Então, veja que esse processo de mercantilização acontece, voltando ao tema da identidade, acontece algo muito interessante aqui, que é uma espécie de clivagem. A identidade de uma pressuposição para a identificação do sujeito ou do indivíduo no seu lugar social, ela passa a ser uma forma de controle para a organização de um novo modo de exploração. E aí é onde nascem também os contratos, né? Nasce a imprensa. Então, veja que é uma revolução que faz com que as formas de identificação não sejam mais balizadas por eu sou daqui. Não, você não é daqui, você é de tal feudo, né? E, portanto, você vai ter que pagar essas moedas de ouro, né? Isso na Europa. Agora, para fora da Europa, que aí é o inconsciente do mundo, né? Para fora da Europa, as regras são outras, né? Aparece um processo de super-identificação de tudo que não é europeu. Tudo que não é europeu está naquela fase que o Achille Mbembe, grande filósofo, vai dizer, né? Camaronez vai dizer, está na fase lunar, tudo que está para fora da Europa. É tudo negro, é tudo, quer dizer, de certa forma, aquilo que era impedido na Europa, suas taras e fetiches, é projetado nesse mundo além da Europa. Sim, é um gozo que está sendo construído por esse mundo. Perverso. Perverso, até umas horas. Até umas horas e que vai nomear todos os grupos humanos para além da Europa. É nisso que nasce o processo super-identificatório de grupos humanos que visa reduzir a multiplicidade desses grupos a um denominador comum. Qual o denominador comum? Raça. Isso é estruturado pela própria Lócia. Fala do navio negreiro que encontra o novo mundo, né? É a modernidade já de super-identificação encontrando esse novo mundo com esse dispositivo de controle e tortura que é um navio negreiro, né? Quer dizer, é o tráfico de africanos escravizados que estrutura essa lógica, né? E aí é muito interessante a gente perceber como essa tecnologia vai sendo refinada ao longo dos séculos. Porque não foi o primeiro navio que encontrou povos em África que disse se você é negro e está aqui a raça. Esse é um processo que se arrasta durante os séculos. Porque é preciso legitimar essa forma de exploração, de super-exploração marcada pela escravidão do homem pelo homem. Então, era preciso legitimar. E quais são as ferramentas que legitima essas formas de identificação? Primeiro, a ferramenta religiosa. É a cruz goela abaixo. Tem alma ou não tem? É o grande debate que marca. Depois, o filosófico. A filosofia vai ter aqui a sua... Vai ter que entrar aqui no tribunal. Porque de fato... Não fica um de pé, né? Exatamente. Por fim, a ciência. A ciência do século XIX, que a galera gosta de dizer ah, não, mas é uma pseudociência. Ela funcionava com os pressupostos da ciência à época. Depois que fica claro a ideologia concernente a essa ciência, aí, ah, não, agora é pseudociência. Mas era considerado... Era ciência. O último laboratório eugenista na América Latina foi fechado nos anos 90. Ontem, né? Então, veja, né? Esses três... Essas três formas de poder, que é o discurso religioso, o filosófico e o científico, vão atuar para a naturalização dessas formas identificatórias. E aí que a identidade... Esse é o ponto. Quer dizer, como que a gente, olhando para esse histórico, pode olhar para isso e dizer assim, bom, isso não tem nada a ver com o social. Ah, não, isso é só... Quer dizer, pelo contrário, as formas de identificação que vão organizar os lugares que essas pessoas, que esses sujeitos vão tomar nos lugares sociais, é uma forma historicamente determinada construídas socialmente. Então, nesse sentido, é nesse sentido que eu resgato a questão da identidade. Quer dizer, a identidade... Aí, no começo, na nossa primeira questão, eu falei que a classe é uma forma de desidentificação. Porque a classe, ela não prescinde da identidade. Ela tem uma identidade. A classe, ela absorve essa identidade, mas desestruturando o lugar dessa identidade. De certa forma, a classe desnaturaliza a posição da identidade. Esse é o ponto. Então, não dá para a gente falar de luta de classes. Esse, para mim, é o central da coisa. Se a gente não observa que essas pessoas que foram marcadas por esse processo identificatório vão assumir um lugar no espaço social. E esse espaço social vai estar muito vinculado à subalternidade, a subempregos. E se a gente achar que isso não compõe a classe que a gente quer, então a gente perdeu. Perdeu. Feio, né? Esse é o ponto. Então, essa é a minha relação, a minha crítica com a identidade. Aí entra no vespeiro, por exemplo, vou dar um exemplo que nas semanas anteriores deixaram as historiadoras, historiadores atônitos, né? Que foi o caso da Tertuliana. Quando ela vai fazer a educação com o bumbum, né? Esse é exatamente o termo. Na Federal do Maranhão, ela vai lá, dança, se movimenta, balança, as cadeiras, como dizia lá a canção antiga. Mas dentro de uma mesa que era sobre gênero, era exatamente o espaço para discutir essas identidades, a sexualidade e tal. Eu até, no grupo lá de colegas, eu fiquei provocando todo mundo, dizendo, pô, mas nada mais adequado do que uma mesa sobre gênero e sexualidade e uma mulher trans e o corpo ali, né? Fiquei provocando eles porque todo mundo, quase que em uníssono, falou, mas a direita está de olho, a universidade está ali sendo atacada, Brasil paralela e tal. Eu falei, tá, gente, mas cuidado porque vocês podem estar usando um certo conservadorismo para atacar uma mulher trans e isso pode ser transfobia, certo? Bom, mas não é essa questão que está marcando os progressistas, a esquerda raiz ou não, raiz no sentido de aquela mais quadradinha, né, de um marxismo mais ortodoxo, ou pelo menos uma certa leitura ortodoxa do Marx, que é exatamente isso que o que a Tertuliana fez seria puro suco de neoliberalismo, em que isso, então, só atrapalha o movimento. Como é que isso aparece, portanto, na questão do identitarismo? Então, tem uma... Para entender como da identidade a gente vai para o identitarismo, né? A gente precisa... Na verdade, um exercício mais fácil seria entender o seguinte, né? Que essas identidades, né, elas permeiam o corpo social e, ao ser formatadas por um modo de produção social, elas também vão servir como o bode expiatório perfeito para quando uma crise social se colocar. Então, por exemplo, quando a gente olha... Eu dei esse exemplo, enfim, falando lá com a Rita, mas para mim eu acho que esse exemplo cai como uma luva. Quando a gente olha para a história do século XX, pensa a crise de 29. O que foi a crise de 29? Foi a crise da anarquia do mercado, o processo de demanda, etc. Mas a resposta que vai ser dada à crise, a essa crise, que é muito profunda, como a gente sabe, quebra milhares de bancos. Tinha uma coisa curiosa na crise de 29, que é, de fato, os dirigentes do Banco Federal, eles acreditavam na anarquia do mercado. Ou seja, na mão invisível do mercado. Ah, eles acreditavam, né? Na verdade, agora eu não sei se o Federal Reserve foi fundado antes ou depois, mas eu acho que estava ali naquele começo. Eles acreditavam, tanto que as medidas que eram para ser tomadas para evitar a quebradeira, o ministro da Economia, na época, eu esqueci o nome dele, não vai adotar, ele vai falar não. Deixa eu roubar. É um processo de expurgação mesmo, a mão invisível está em ação. Eles acreditavam mesmo em Adam Smith. E o que se viu foi uma quebradeira global, uma quebradeira mundial. Pois bem, qual é a resposta que vai ser dada para essa crise? Na Europa. Na Europa você tem, digamos assim, um primeiro, uma primeira reatualização disso que eu chamo de identitarismo. Que é o quê? Bom, diante de uma crise social em que não se vai à raiz do problema, que é o próprio modo de exploração como ele está posto, você então cria um bode expiatório. Veja, o discurso fascista, ele se marca por uma reatualização identitária. O discurso nazi, ele é a marca, inclusive, do uso da noção racial para promover um expurgo e uma expiação desse bode expiatório, que é construído como um inimigo a ser combatido para manter a ordem. No caso da Alemanha nazi, os judeus. No caso da Alemanha nazi, os judeus. E aí veja que aqui tem uma coisa muito curiosa, que é uma coisa que nós devemos perceber, é que toda vez que há uma grave crise social, o dispositivo racial aparece. Ele é acionado assim? Ele é acionado justamente para como esse impedimento de ir à raiz da questão. Então, é muito mais fácil apontar para esse outro fantasmagórico que está nos roubando o emprego, que está invadindo os nossos países, que está com a sua cultura, do que, de fato, ver que as relações capitalistas produzem miséria, contradições, inclusive a destruição do meio ambiente. Que é o que está rolando na eleição americana. Quer dizer, ambos os lados, neocratas e republicanos, usam dispositivos muito parecidos do bode expiatório. E aí veja que esse identitarismo, que eu tento enunciar nesse livro, do que ele trata? Ele trata, na verdade, de um modo de gestão da vida social num capitalismo cujos horizontes sociais são decrescentes. Então, esse é o ponto em que o identitarismo se amarra à gestão neoliberal. Como eu vou explicar no livro, a partir dos anos 70, nós temos a interrupção de um modelo de gestão fordista. E aqui nós vamos ter várias transformações. Inclusive, Hartmut Rosa, que é um crítico muito interessante, que ele tem um livro chamado Aceleração, ele vai falar desse processo de aceleração. Ou seja, a mudança é tão dramática, e a gente não se dá conta, que ela envolve uma mudança da nossa relação com o espaço e com o tempo. Mais radical ainda do que aquela da Bela Epoca. Sim, porque, de certa forma, essa revolução, eu chamo de uma revolução interna do capital, que é balizada por três formas. A reestruturação produtiva, a revolução comunicacional e a globalização dos mercados. Veja, essa revolução comunicacional é algo inédito na história humana. Enquanto na Bela Epoca, como você disse, estávamos construindo ferrovias, nessa revolução comunicacional, a gente está desenvolvendo softwares que organizam uma mesma temporalidade aqui e na Alemanha. Quer dizer, percebe que, então, nós conseguimos nos comunicar em tempo real, em qualquer parte do mundo? Isso a gente, a gente ainda está no meio disso, a gente ainda está tentando entender. Nos desdobramentos disso. 2.0, 4.0. A gente está tentando entender. Pois bem, essa mudança no capital, a forma de regulação fordista tinha um princípio muito basilar. Primeiro, uma hierarquia rígida e regras com relação ao tempo e com relação ao espaço que você ocupa socialmente. Então, você tinha... Bom, quem é de fábrica sabe. Vai bater cartão às sete. Esquentar o pão ali perto do forninho das pecinhas. Exatamente. 16h45, você sai. Pega o busão da firma. Exatamente. Esse é um registro fordista de tempo. Tanto que é muito interessante que as escolas, as creches, por exemplo, ainda se regulam nesse modelo. Só que ninguém mais trabalha nesse modelo. Então, as mães... Enlouquecem. Porque vai ter que pedir para alguém, vai ter que... É muito interessante perceber essa mudança, porque é uma mudança estrutural radical. No fordismo, nós também tínhamos uma ideia de que o desenvolvimento das forças produtivas, dos parques industriais, levaria à absorção dessas identidades que foram produzidas no colonialismo, por exemplo. Então, o negro seria integrado ao mundo do trabalho. E isso, por si, dissolveria o racismo. A mulher seria integrada a esse mundo também. E isso acabaria, romperia com o machismo. Enfim, isso para não falar da sexualidade divergente, que não estava nem no horizonte. Quando esse mundo rompe... Agora, tem uma identidade que organiza isso, que é a identidade nacional. Que estava ali se consolidando no século XIX. Exato. A identidade nacional seria aquilo que absorveria todas as outras identidades, afinal, seríamos brasileiros, mesmo que a gente não saiba muito bem o que isso significa. E é louco porque é aquela comunidade imaginada lá que fala o nosso Benedict Anderson. Benedict Anderson. E que sonega o básico da exploração também. Exatamente. Exatamente. Agora, quando rompe isso, quando rompe o fordismo, com ele vai tudo isso. Mesmo porque o Estado-nação, o próprio Estado, ele tem a sua configuração reformulada. O Estado não vai ser aquele que cuida das indústrias caseiras. As indústrias nacionais. O Estado vai ter que se provar capaz de receber financiamento e investimento externo. E, para isso, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar operacionalizar um corpo administrativo enorme. Uma nova gestão. Uma nova gestão. Para conseguir dar conta e conseguir convencer, quer dizer, o Estado, ele vai ter que provar a sua eficácia. É aí que entra Hayek e essa turma da pesada. Da escola austríaca. Como ideólogos do anarco-capitalismo. Desse capitalismo. É o anarco-capitalismo mais ou menos. O Hayek não é nem um pouquinho anarco-capitalista, porque ele sabe que o Estado tem uma função fundamental, que é garantir investimentos e manter a concorrência aberta. Esse é o papel do Estado para o Hayek. Garantir. Eles vão utilizar uma metáfora horrível, que é a do guarda de trânsito. O Estado tem que ser o quê? Um grande guarda de trânsito. Qual é a ideia? Ele tem que manter as vias livres para a concorrência. Agora, tem algo a mais aí. Parece o Osman no século XIX ainda. É liberalismo puro. Sei. Agora, tem uma coisa curiosa aí. Se o Estado passa de um patrono e um garantidor do desenvolvimento interno da nação, se ele passa desse papel para ser um gestor empresarial, isso significa, tem um outro lado da moeda, que para além de manter a desregulação e a regulamentação da concorrência de maneira clara, como pediam os teólogos neoliberais, ele também vai ter que evitar a conflitosidade política. É aqui que entra a gestão das identidades. Ele vai ter que dar conta de não deixar ninguém, de fato, radicalizar. Exatamente. Tem que acomodar as tensões da identidade. O que aconteceu quando esse guarda-chuva da identidade nacional se fecha? Essas identidades que eram sufocadas por esse guarda-chuva explodem. E aí, como não foram inteiramente absorvidas, quer dizer, deu com os burros na água a promessa liberal, vai ter que ser criado um aparato gigantesco de vigília e policiamento desses potenciais perigos aos negócios. É aqui que o identitarismo atua. É nesse momento, por exemplo, que a gente vai assistir formas de regulação através de agências reguladoras externas aos estados nacionais todos, de como garantir uma boa gestão. E como garantir uma boa gestão? Aplicando políticas da identidade. É preciso organizar essas identidades, cada uma no seu quadrado, avaliando as suas demandas, organizando um processo de judicialização dessas demandas, de construção de políticas, que não são políticas, na verdade, são formas de gestão. Incluindo as cotas? Incluindo as cotas. E aí, nós nascemos sob esse paradigma. Inclusive, você falou algo importante, porque, por exemplo, eu sou do movimento negro desde muito... Jovem. Muito pivete. Pivetinho da quebrada. E as cotas foram um princípio norteador sempre do movimento. Agora, tinha algo muito interessante, porque, veja, isso tudo que eu estou descrevendo em poucos minutos aqui é um processo de 50 anos. De certa forma, o nosso contexto tem 50 anos. É um processo de desenvolvimento que vai organizando essas linhas em 50 anos. Quando eu chego no movimento, eu chego em 2002. É um ano singular para a vida nacional. Eleição. O primeiro governo PT vai chegar ao poder, vai ganhar as eleições e em 2003 vai assumir. Foi o ano que você entrou na universidade também? Não, eu entrei mais tarde. Eu entrei na universidade em 2007. É um jovem, então. Você tem menos de 40. É um menino prodígio. Daí, veja, tem uma coisa... Você estava no ensino médio na militância. Estava, estava. Era um molequinho mesmo. Felizmente, encontrei o movimento negro que, inclusive, possibilitou a construção do sonho pela universidade pública que vai interromper o meu curso na fábrica. Sim, de torneira e tal. Nessa dinâmica que eu falo, não, vou sair da fábrica, vou estudar. Mutantes, mutantes, passei pelo mesmo processo, sei lá, cinco anos antes. Pois é. E aí acontece algo... das cotas. Acontece algo muito curioso. Assim que eu chego no movimento, que é quando o PT assume, o primeiro governo, as demandas são levadas para Brasília. Eu lembro que a gente... Foi uma avalanche de demandas. A gente entrou em crise quando saiu a lei das cotas. Porque, enfim, nosso movimento atuava com base e a gente falou, e agora? Agora saiu. Daí, um grande amigo, antigo militante do MNU, bateu nas minhas costas e falou assim, Não esquenta não que a liberdade é uma luta constante. Falou? Falou. Vai ter muitas coisas ainda para lutar e para garantir. Nunca está garantido. Agora tem uma coisa curiosa, porque a atuação do movimento social nesse momento é uma atuação que não via as cotas como finalidade. Última. E sim como um meio de... Via as cotas como um meio. Um meio do quê? Aglutinador de organizar um corpo político, de colocar em debate o tema racial e, portanto, de promover, de certa forma, um horizonte de expectativa para aqueles moleques que estavam junto comigo. Isso que parte da branquitude intelectual acadêmica não entendia e se posicionava contra até. Esse é o ponto, que as cotas funcionavam como uma ponte organizativa para um corpo político nas quebradas. E isso se mantém. Agora, a grande questão é que depois dos primeiros dez anos, do século XXI, também vai aparecer uma certa gramática alienígena, eu diria, que é aos poucos nós vamos nos dando conta, nós nos damos conta de que essa organização da identificação das demandas também organiza um horizonte de possibilidade ao movimento. Então, era mais ou menos como se nós, de repente, nos víssemos amarrados a uma máquina burocrática da qual nós, uma máquina que demanda o nosso engajamento ativo para ela melhorar na sua estrutura. E aí, melhorar na estrutura é fazer a gestão neoliberal desses cópios, dessas identidades. Exatamente. Por isso que você disse que a esquerda não entende o identitarismo, né? O que significa isso? Isso significa algo muito básico, que o identitarismo é um modo de gestão do capitalismo pós-fordista. não se trata de um ato volitivo, não é... A gente... A gente não quer simplesmente organizar a nossa ação em base da identidade, mas a forma como a gestão, né? Essa heteronomia da gestão organiza os movimentos e os próprios partidos, né? é uma forma já balizada pelos vínculos identitários. Sim. Esse é o ponto, porque me incomoda uma crítica que se tornou, talvez, popular, recorrente, né? Que é, vejam só esses identitários negros lutando por essas especificidades, ou vejam só esse movimento LGBTQI a mais, que não para de inventar siglas. Sim. Como se... Isso tanto por parte da direita quanto da esquerda, certo? Sim. Como se isso fosse algo meramente volitivo dos movimentos, estivessem cravado numa mera escolha desses movimentos. O que eu quero mostrar com o livro é justamente que não é isso, né? Que identitarismo, ele está encravado na própria forma como hoje organizamos processos administrativos sociais. Se a gente não entender isso, não vai adiantar a gente ficar falando, ah, classe trabalhadora, como era bom vestir macacão azul e bater cartão. Sabe que isso me lembrou até uma outra história de fábrica. Quando meu irmão machucou o dedo, o Tiago, meu irmão mais velho, lá em São André com 14 anos de idade, não, ele estava com 15 para 16, eu fui trabalhar na mesma fábrica que ele tinha machucado o dedo. E aí eu fiquei lá uns seis meses nessa mesma fábrica e ficava vendo o jaleco azul dele pendurado lá no armário dele e ele já afastado em casa e tal. E eu usava um jaleco cinza porque eu era terceirizado e meu sonho era ter o jaleco azul. Fica marcado, você quer voltar aquela... Porque era a única forma de eu me sentir valioso ali no sentido de que passar para a firma já era o processo de terceirização brutal. Era o sonho de um menino operário, você queria fazer parte do time da firma e não o cara da obra deck terceirizado. Esse ponto é muito interessante, muito importante porque paralelamente a essa construção da identidade como processo administrativo para evitar o conflito da política também tem o desmonte do mundo do trabalho que vem com a ruptura fordista. E aí confunde tudo porque ninguém é mais trabalhador, você não se vê mais como trabalhador. isso está tudo atrelado a essa teologia neoliberal que vai ser organizada e aí é uma coisa que a gente tem que levar a sério porque a gente subestima a direita. Mas quando a gente pega Hayek para ler não que que eu esteja defendendo mas dizer que aquilo é burro está errado. Também acho que não. acho que subestimar assim é besteira. Pois é. E ali justamente o fato da gente não se ver mais como trabalhador não é porque a gente deixe de trabalhar. Pelo contrato não trabalham muito mais. Exatamente. Mas a forma como se regula a vida social e o horizonte de expectativa social se alterou radicalmente. E é muito interessante perceber que essa técnica de gestão está correndo em paralelo com o desmonte do mundo do trabalho. Agora o mundo do trabalho ele é desmontado e isso é preciso observar também. Não é simplesmente porque se adota políticas homens jacarés se reúnem em algum burô e decidem o que vão fazer. Abrem uma champanhe e falam otários. Exatamente. É justamente porque há um processo interno ao capital que limita. Quer dizer quando a gente pega a história do capitalismo e a gente lê Marx e vê por exemplo como uma das previsões fundamentais de Marx acaba ocorrendo que é a queda tendencial da taxa de lucro portanto nessa queda tendencial da taxa de lucro a gente vai ter o espraiamento para mais valia relativa e portanto para o crédito para a financiarização da economia já que não é mais tão vantajoso investir na produção direta é justamente por isso que esse mundo do trabalho começa a ruir você tem uma alta taxa de produtividade sem vantagens adicionais para o reinvestimento nessa produtividade e por isso que você e aí começa o que os processos de terceirização de desindustrialização de deslocamento do eixo do centro do capital para a Ásia completamente e aí não dá para a gente simplesmente sentar e voltar ficar com a nostalgia de que no fordismo é que era bom sim aí parece até uma nostalgia daquele romantismo reacionário que o Michel Louvier critica ó precisaríamos de mais uma hora no mínimo aqui para a gente mas você tem que voltar outras vezes aqui a gente está chegando aqui a hora de a prosa tabu eu sei seria que nem eu estava assistindo esses dias o documentário sobre a trajetória do Jô Soares e eu vi camadas ali sensacionais desse cara que se fez na lógica do espetáculo né mas sem deixar de ouvir as histórias das pessoas o que é fascinante ao mesmo tempo mas tem que voltar aqui só para a gente entrar na coisa do espetáculo no Guildebora aliás põe aqui na tela vai de minha alma antes dessa reta final aqui por favorzinho não só de novo os livros o livro da Boitempo que é o que é o identitarismo que está sendo lançado agora entre no site assinem comprem vocês vão adorar eu brinquei aqui com ele mas falando sério que é um clássico de nascença para nortear um pouco todos nós aqui que estamos desnorteados nesse debate fica todo mundo atirando em todo mundo o caos é uma guerra de todos contra todos mas o Douglas tem aqui não uma solução definitiva mas um manual digamos assim muito bem escrito poético crítico dentro da teoria crítica fascinante e a partir evidentemente do lugar dele também como identidade negra no Brasil que é fascinante também mas também aqui o livro da Sob Influência sobre o Guildebora da Sociedade do Espetáculo Os Camaradas da Sob Influência outra editora também fascinante e vamos lembrar aqui que trazer o Douglas às editoras de esquerda e independentes também é por conta do Instituto Conhecimento Liberta que desde 2020 vem aqui promovendo uma série de cursos livres críticos independentes e aproveitem aqui a oportunidade para conhecer para apoiar a nossa causa para apoiar também o Provocação Histórica sendo assinante do ICL os links estão aqui e não se esqueçam que amanhã amanhã o Eduardo Moreira vai dar uma aula exclusiva para vocês para a nova turma do Empreendedor Mestre sobre essa questão mesmo do empreendedorismo no capital e o Edu vai pensar que vendas e persuasão numa aula exclusiva se inscrevam também mas Douglas Barros de fato o começo dessa prosa aqui é hoje mas a gente volta para falar dos dobramentos aqui que tem muitas camadas até esse tipo de espaço que o Debor fazia crítica já desde os anos 70, 60 mas que é o espetáculo do eu no fim das contas e como isso faz parte da mesma lógica de bom não estamos aqui a gente estava falando da treta da treta ali ao vivo no jornal o que tem desdobramento também dentro da bolha virtual e na lógica do espetáculo é um negócio impressionante mas só para acabar aqui na nossa reta final essa câmera aqui vai te fitar muito que bem você vai ter que voltar aqui outras vezes você bem sabe Marina também para responder aqui ou debater as questões da sociedade do espetáculo mas chegou aqui um momento na reta final do programa que é o brinco que é o momento sociedade do espetáculo talk show o momento Jim Fallon Marília Gabriela Jô Soares a bujanra desse programa chegou a hora da verdade do Douglas Barros mas o fato é você como um cara da teoria crítica filósofo doutor em ciência política psicanalista mas alguém da militância também né do movimento negro quando você ouve da própria esquerda que a identidade negra não importa ou é mimimi ou é menor diante sei lá da classe da classe sendo lida de uma maneira mais rasa por eles o que que você diria pra essas pessoas bom primeiro que é doloroso né é doloroso ter que admitir que o nosso campo no século 21 num país fundado pelo sangue de canudos numa república que nasce sob a exclusão dos racializados a gente ainda ter que falar algo sobre a importância da negritude né pro debate de classe e pro debate de transformação social que a gente quer é muito é muito doloroso né no entanto essa dor também é aquilo que nos move nos move a escrever nos move a seguir a ignorar as provocações que não são não ajudam a construir então o que eu diria é que nós não estamos no mesmo campo se não se levar em consideração que o sangue de palmares ainda faz parte do nosso horizonte e é algo que a gente tem que se haver então nós não estamos no mesmo campo que o sangue de palmares é o sangue de Marielle no fim das contas né e até pensando no mês da consciência negra e nessas e aí bem benjamilianamente né os mortos não estarão em paz né enquanto a gente não mudar essa ordem de coisas zumbi dos palmares o que ele representa para a cultura brasileira nesse sentido representa tudo que a gente pode se tornar como eu gosto de dizer eu não quero fazer uma palmares de novo né eu quero fazer uma palmares nova né uma nova palmares quer dizer aquilo que ficou né com todas as limitações né com todos tudo aquilo que era as amarras do seu tempo para mim segue sendo o exemplo de zumbi segue sendo o exemplo da luta e da possibilidade de inscrever o impossível como um horizonte de possibilidade né quer dizer para mim zumbi ele viseja em todo todo negro negra que rompe com o seu lugar que faz aquilo que não era esperado dele né isso é para mim zumbi maravilhoso e para acabar se não vamos nos defenestrar aqui ó fecha de novo aqui no Douglas porque ele é também psicanalista e cara eu como historiador a história como ciência também na era da ali das definições de suspeita né método moriliano freud tá tudo nascendo no mesmo momento né eu sempre achei a psicanálise fascinante para não só destituir esse sujeito universal mas também para escancarar todo mundo de tudo aquilo que é contradição na nossa condição psicanálise por que ela essa é uma pergunta que eu me coloquei há uns dois anos atrás e assim eu vou responder do ponto de vista singular eu descobri que eu fui para a psicanálise numa sessão de análise e era algo que não tinha passado nunca talvez um processo inconsciente mas eu tive três amigos durante minha graduação em filosofia que se suicidaram caramba e eram pessoas alegres e eles tinham algo em comum os três eram negros os três eram negros eu não não tinha parado para até essa sessão para analisar o porquê eu tinha me encaminhado a psicanálise depois que eu cheguei a essa conclusão de que enfim esses traumas da perda me fizeram investigar e olhar para algo porque eu fui para a psicanálise via Fanon porque eu passei a entender que o sofrimento racial era algo fundamental a ser pensado nesse país e o fascínio que a psicanálise exerceu sobre mim foi justamente a destituição desse sujeito íntegro pleno no leme das suas paixões isso para mim foi o mais fascinante porque enfim eu pude entender o que o Paulinho da Viola quer dizer quando ele diz que não sou eu quem me navega quem me navega é o mar então foi isso que me fez chegar na psicanálise lindo meu querido muito obrigado eu sou assim quem quiser gostar de mim eu sou assim meu mundo é hoje e não existe amanhã para nós muito obrigado por ter vindo aqui do Procurso Histórico só o começo dessa prosa produção muito obrigado o grande público Douglas Barros despeça-se do seu grande público bom gente agradecer valeu demais tamo junto tamo junto beijo tchau tá chegando o dia amanhã nossa aula sobre os segredos das vendas e da persuasão a gente vai aprender amanhã como contar histórias que vendem e convencem vai aprender a jornada do herói e muita técnica muita ciência sobre vendas e persuasão muito importante as pessoas usam muito isso para convencer de coisas ruins de teorias da conspiração a extrema direita faz muito isso vamos usar para o bem isso e defender as causas nobres com técnica consciência de vendas e de persuasão amanhã às 8 horas da noite e aí Legenda Adriana Zanotto